Música Descendo os locais de instalação da bomba Início da rodada Emizade Música Música Diga Prazer Diga Enfim Música 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 O RF demora a dar também. plantada. O que é isso, bingo? O que é isso, bingo? Não, cara! Não! Nossa equipe foi eliminada. Perdemos a rodada. Descenda os locais de instalação da bomba. Início da rodada. Granada! Lançando granada! Alguém me ajuda! Equipe inimiga eliminada. Rodada bem-sucedida. Descenda os locais de instalação da bomba. Início da rodada. Entendido! 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 Alguém me ajuda! Nossa! O que é isso? O que é isso? Bomba plantada. Perdemos a rodada. O inimigo eliminou nossa equipe. Descendo os locais de instalação da bomba. Início da rodada. Lançando o granada. Obrigado pela ajuda. Equipe inimiga eliminada. Rodada bem-sucedida. Plante a bomba. Início da rodada. Bomba adquirida. Quero que ele está bem. Boa. Atenção. Inimigos logo à frente. Caralho. Dois tiraços certeiros. Deu um mini hit. Você é louco. Lançando o granada. Aguenta aí. Valeu, cara. Rodada bem-sucedida. Equipe inimiga eliminada. Será que a gente consegue virar isso? Prepare a bomba. Início da rodada. Bomba adquirida. Bomba derrubada. Oi? Olha, você está imunando a arma. Bomba adquirida. É, mamãe. Vai ter em português. Calma. Esperão. Depois eu traduzo para o nosso fim, então. É, né? É, né? Lançando o granada. Bomba derrubada. Queimou. Não é nada. Pode ir embora, time. Bomba adquirida. Rodada bem-sucedida. Equipe inimiga eliminada. Plante a bomba. Bem louco. Início da rodada. Bomba adquirida. Bem, 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 bem. Da pé, da pé, da pé. Não dá, não. Granada! Lançando o granada! Ai, ai, meu Deus. Que burrice. Ai. Ai. Que burrice. No. Granada! Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Eliminou nossa equipe. Prepare a bomba. Início da rodada. Bomba adquirida. Granada! Lanção de granada! 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 O que é que é que foi? O que é? Qual é? O que é que é? Fica que a fuzida! Ele ainda só me apoiou. Vai plantar aí, por favor Bomba plantada Tem nem um lugar aqui Só tem um CW Ai, tankou Rodada bem-sucedida, equipe inimiga eliminada Essa é a hit, eu acho que é isso Plante a bomba Início da rodada Bomba adquirida Desliguei, desliguei Depois você tem que tomar banho Ai não, hein, time Ai não, crã Agora nós adoramos matar tudo Matar tudo Bomba derrubada Vou ficar com a Isla Pra ajudar ela Lançando gramada Lançando gramada Ok, sem problema Espera um pouco pra eu te ajudar Essa foi com o... Vai, Isla Vai, que siga o colete Vai, 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 vai Estamos aclamando Vamos Vai, Isla, mata tudo Você vai ficar bem Só me dá um tempo Nem vai dar O inimigo defendeu os locais de instalação Rodada perdida Defendo os locais de instalação da bomba Início da rodada A casa de KK é pro meu coletinho de GP É dois Granada Ah, velho Eu não vou ter um de arma logo Fumaça Que merda Tem mais um médico Nem é sala Ai, furu Só um arranhão Deixa comigo Pronto Aqui Nossa, velho Olha o canto dessa porra Equipe inimiga eliminada Nossa senhora Rodada bem sucedida Caraca Prepare a bomba no local de instalação dos inimigos Que era muito tão ali Início da rodada Bicho, é o meu amigo que bota Bomba adquirida Granada Vamos pegar a granada Lançando a granada Lançando a granada Bomba plantada Bomba plantada Caralho Caralho Como Tancou 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 muito Boa GG GG Godness 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 Então é isso aí Pessoal, espero que vocês tenham gostado Da game Pegas Ranqueada E chamei a Isadora Para jogar Para me carregar Porque a mina é God E não sei se eu avisei Eu avisei na página E nos comentários do YouTube Também Mas eu parei um pouquinho De jogar Não estou curtindo mais jogar Porque eu comecei a trabalhar Agora Então eu jogo Duas partidas Por dia No máximo Isso quando eu não chego cansada E nem já vou deitar Então é isso aí Eu jogo mais no final de semana E tem algumas meninas Com a minha conta Jogando um período Mais ou menos Mas eu espero que vocês tenham gostado Consegui jogar bem de boazinha Então é isso aí Valeu Falou e tchau Deixa o like de vocês aí E Vamos que vamos